Ó, é hora da torcida sustentar a bronca dela, hein? É hora da torcida sustentar as demandas dela, o que ela pedia desse atlético, porque quando o atlético entrega, todo mundo se faz de despercebido, se faz de loucão. Ah, eu não tô entendendo o que tá sendo dito. Você tá entendendo sim. Porque eu sei que você, assim como eu, queria ver um atlético mais ofensivo em 2023. Eu sei que você, assim como eu, queria ver um atlético que tivesse a bola mais em 2023, que dominasse mais o jogo, que tivesse uma imposição maior, tá? Eu só quero deixar isso claro pra vocês. E eu vou contar o negócio. Ninguém, entre os outros 19 clubes da Série A no futebol brasileiro, tem mais gols que o atlético nesse primeiro mês de temporada. Repito, ninguém. Ah, é um recorte que favorece o atlético e blá 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 blá. Vamos aos números. Vamos aos números que eu acho que dá pra entender bem melhor. O América Mineiro, ele tem uma média de 2 gols por jogo, uma boa média. O Galo tem uma média de 1.8 gols por jogo. O Bahia tem 1.27 por jogo. O Botafogo tem 1.37 por jogo. O Bragantino tem 0.77 por jogo Corinthians 1.22 por jogo Coritiba 1.44 por jogo Cruzeiro 0.8 por jogo Cruzeiro e Bragantino são os times que tem uma média menor de um gol por jogo nesse momento da temporada Cuiabá é o único time que tem uma média maior que o do Atlético 2.8 por jogo Flamengo 2.25 por jogo Fluminense 1.25 por jogo Fortaleza 2 gols por jogo Goiás 1.8 por jogo Grêmio 2.25 por jogo Inter 1.8 por jogo Palmeiras 1.8 por jogo Santos 1.5 por jogo São Paulo 1.8 por jogo Vasco 1.6 por jogo Times que passam de 2 gols de média por jogo Grêmio, Flamengo e Cuiabá O Atlético tem a média de 2.4 por jogo Em 10 jogos o Atlético fez 24 gols E o Cuiabá que tem uma média maior que a nossa É porque eles tem menos jogos e menos gols também Mas o Cuiabá ele não supera a nossa marca de 24 gols Então assim, se o Paulo Turra ele tinha uma cobrança de transformar esse Atlético num Atlético mais ofensivo Se o Paulo Turra tinha cobrança de transformar esse Atlético num Atlético de mais imposição, de mais controle de jogo e por aí vai Eu acho que essa primeira resposta, esse primeiro indício em relação a esse Atlético é muito positivo Porque é um Atlético que vem se formando a partir do gol E eu acho isso muito importante Porque se tu para pra pensar na temporada passada E eu acho que mesmo você mantendo uma base Toda equipe ela se forma ao longo do ano O Atlético ele começa o ano tendo muita dificuldade pra marcar gols Era só pênaltis do Teran, jogadas individuais e tudo mais Então assim, era muito pouco E o time ele ficou acostumado a marcar muito pouco O time nasceu marcando poucos gols Tanto que quando o Filipão chegou, mesmo com toda a preferência de estilo de jogo do Filipão Se comemorava Pô, o Atlético ele é um time que marca todos os jogos Porque não era um costume, sabe O Atlético ele tinha dificuldade de chegar ao gol adversário Esse Atlético, ele já é diferente Esse Atlético ele já nasce no ataque Esse Atlético, a base forte dele é do meio pra frente É um Atlético que já nasce fazendo gols É um Atlético que nasce, cara, constrói o resultado Vai tentar mais, tentar mais, tentar mais Até em jogos que a gente teve menos gols Por exemplo, o jogo contra o Cascaviel Ou contra o Curitiba A impressão que fica é a seguinte A gente poderia ter feito muito mais A gente poderia ter construído muito mais A gente poderia ter balançado a rede pelo menos duas ou três vezes Sabe? Ah, mas Thiago É campeonato paranaense Tudo é muito fácil O Bragantino também tá jogando campeonato paulista Tem média de menos de um gol por jogo O Goiás tá jogando campeonato goiano Vocês acham que o campeonato goiano É mais forte que o paranaense? Eu não tenho essa impressão O Goiás tem uma média menor que a nossa O Carioca, eu não acho que é melhor que o paranaense Nenhum dos cariocas tem a média melhor que o Atlético Nenhum dos cariocas marcou mais gols que o Atlético Sabe? O próprio Curitiba Tem quase a metade da média do Atlético Então assim, eu não acho que seja desculpa Eu acho que o trabalho nesse aspecto Vem sendo bem feito O time vem tendo mais a bola O time vem atacando mais O time vem sabendo atacar mais O time encontra caminhos mais fáceis Os gols são mais coletivos Então você tem uma participação geral É muito raro você ver um gol do Atlético Que parta só da construção individual Ou de um brilhareco de um jogador Esse gol mesmo que saiu contra o Cascaviel Passou por Kelvin, passou por Christian Passou por Terence, passou por Vitor Bueno Até chegar o gol do Pablo E você tem uma série de construções muito bonitas Para o Atlético chegar a esses gols É um Atlético que encontra muitas oportunidades pressionando Por exemplo, o gol na Atletiba O gol de cobertura do Vitor Bueno contra o Foz E vários outros Sabe? Que a pressão deu muito certo ali Forçar o erro do adversário deu muito certo ali É um Atlético que vê seus pontes participando mais gols Vê um Canóbio sendo fundamental Vê um Coelho participando bem Até o Vitinho quando estava aqui Ajudou nesse sentido Tem algumas assistências O Jajá quando estava aqui Ajudou nesse sentido Tem um gol E trabalhou ali bem no gol do Christian contra o Foz do Iguaçu Então, óbvio que não diz tanto sobre a temporada Ainda é um início Mas ver o Atlético com esse ímpeto ofensivo E quando eu digo ímpeto ofensivo É de todo mundo É um Atlético que dá menos chutão E eu acho que isso facilita a construção O Paulo Turro conseguiu acabar também um pouco com essa cultura do chutão no Atlético Era muito desgastante Chutão, chutão, chutão Hoje o time ele sai tocando mais Óbvio que tenta forçar ali algumas bolas quando é necessário Mas não fica nessa pressão de chutão, chutão, chutão E a impressão que dá É que ainda vai melhorar Sabe? A impressão que dá é que ainda vai melhorar Porque tem o Vitor Roque pra chegar E eu acho que o Vitor Roque ainda vai somar mais a esse time do Atlético Acho que o Vitor Roque ainda vai melhorar esse time do Atlético O Pablo tá muito bem Vive um momento maravilhoso Só que tecnicamente dá pra dizer que o Vitor Roque É no mínimo uma opção a mais de muita qualidade Apesar de eu achar que ele vai vir a ser titular A gente tem uma expectativa de um crescimento do RH A gente tem uma expectativa do time jogar mais Do time jogar melhor A gente vai ter semanas aí com um intervalo maior dos jogos Então vai ser um time mais fisicamente preparado E eu sei que até a reta final da temporada é muito difícil Você ter uma média de 2.4 gols por jogo Pô, pensa no Campeonato Brasileiro A cada dois jogos você vai fazer 5 gols Isso é bem provável no Campeonato Brasileiro O nível de competitividade é maior e tudo mais Mas a gente tá falando sobre identidade A gente tá falando sobre como esse Atlético vem sendo formado A gente vem falando como esse Atlético vem sendo desenvolvido E vem sendo desenvolvido com o Terence bem Com o Vitor Bueno bem Com o Coelho bem Com o Canóbio bem Com o Pablo bem Com o Fernandinho bem Com o Kelvin bem Todos os jogadores que contribuem Pra que esse time ele tenha um pouquinho mais de perfil atlético Pra que esse time ele tenha um pouquinho mais dessa identidade Que o clube valoriza tanto Que é de um jogo ofensivo Que a torcida tanto Valoriza que é de um jogo ofensivo O Atlético de 2023 Ele tem o DNA do Furacão Ele tem o DNA de um time que sempre se notabilizou Por ter um ataque muito forte Eu acho que é um trabalho coletivo Óbvio, com brilhos individuais Acho que é um trabalho com muito mérito da comissão técnica também E torcer pra seguir Quando o trabalho é bem feito Não tem essa disparidade Em questão de competições Óbvio que o nível de competitividade você vai sentindo ali Mas... Dá pra dizer que a gente vive a época do Furacãozinho E vou te falar Média melhor que 18 Média melhor que 19 Até as últimas temporadas que se contava que o Atlético atacava muito bem Esse time consegue superar É muito cedo pra tirar conclusões? É Mas também não é tão cedo pra se ignorar o que vem sendo feito A gente vivemos A gente vive uma faculdade de sinal этому